Olá pessoal, como vai? Hoje estou mostrando um jardim que estou começando aqui em casa. É um jardim tropical. Sim, porque com esse calorão fica muito difícil molhar as plantas, cuidar delas. Então, o jardim tropical a gente pode deixar assim umas folhinhas no chão que servirão de adubo e também podemos colocar várias plantas juntas porque uma vai protegendo a outra, uma vai sombriando a outra. Então, assim eu conseguirei, né? Lógico, assim eu espero, que assim eu vou conseguir ter um jardim belíssimo. Bom pessoal, eu estou um pouco sem postar vídeos, mas retornarei em breve. Fiquem todos com Deus, beijos e abraços.